E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquarob, meu nome é André e pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí mais uma das curiosidades dos betas, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre mimetismo, certo? Uma das coisas que já escuto dessa galera que cria desde antigamente dos caras que quando era pivete botavam o beta pra brigar e eles sempre faziam uma coisa pra deixar o beta com a coloração melhor, tá certo? Então eu vou falar um pouco sobre isso pra vocês hoje aqui no vídeo e dizer se isso é mito ou se é verdade, tá bom? Então vamos falar se o beta faz mimetismo ou não ou seja, ele muda de cor de acordo com o ambiente ou não, tá certo? E lembrando pessoal, pra você que quer entrar nesse hobby de forma simples, de forma fácil, sem estresse, evitando prejuízos aprendendo de verdade como reproduzir os seus peixes como manter os seus peixes saudáveis, como alimentar os alevinos tudo que você precisa saber pra entrar no hobby da criação de betas tá no nosso curso de criação de betas e eu deixo sempre o link na descrição do vídeo, tá certo? Clica lá e aproveita que o curso tanto tá com o valor mais baixo, né? Pra que você pratifique mais acessível pra vocês como também tô deixando sempre um cupom de desconto no comentário fixado, tá certo? Lembrando que esse cupom é por tempo limitado então se você clicar no cupom e não acontecer nada é porque já expirou, tá certo? Então clica, aproveita o cupom e torne-se aluno do curso de criação de betas agora sem mais enrolação, bora lá pro vídeo e vamos lá pessoal, sem muita enrolação, olha só olha a cor da água desses betas aqui, certo? ó você vê que todos estão com a coloração bem fechada coloração bem escura, tá bom? os peixes que estão fazendo marmorização, né? peixes que estão fazendo mutação, mudando de cor peixes que você vai levar pra uma exposição peixes que você quer fazer uma sessão de fotografia alguma coisa do tipo com ele o peixe tem que estar com a coloração top, tá certo? então aqui, ó vocês percebem que todos os potes, né? estão aí com o extrato da folha castanhola certo? é um vídeo que eu botei alguns dias atrás aí no canal tá aparecendo um cardzinho aí pra vocês só clicar aqui na parte de cima, eu acho é aqui, sei lá só clicar aí que vocês vão ver como que eu deixei essa água dessa cor e a curiosidade, pessoal o betas realmente vai ficar com a coloração mais escura se o betas for vermelho ele vai ficar mais vermelho ainda se o betas for azul ele fica mais azul ainda se o betas for... enfim se o betas for de qualquer cor ele vai ficar com a coloração mais escura porque ele está em um ambiente com a coloração escura e a resposta é sim, pessoal isso é pura verdade, tá bom? o betas, ele sempre vai ficar de acordo com o ambiente para quê? ele vai ficar de acordo com o ambiente pra poder se esconder de possíveis predadores tá certo, pessoal? então assim, se você quer que o betas fique com aquela coloração top, escura cores vivas e fechadas põe ele num ambiente escuro tá certo? o pessoal falava quando criava o betas pra briga quando era pivete botava o betas dentro de um potinho e botava debaixo da cama escondia, né? botava dentro do guarda-roupa pra deixar o peixe no escuro pra poder o peixe ficar bem pretão, né? e... isso daí garantia, ó garantia a coloração que o cara queria, né? pra na hora da briga lá intimidar o outro tá certo, pessoal? e quando chega um peixezinho com a cor mais apática a galera não bota fé, não tá certo? então assim, ó quando você quer deixar o betas com aquela corzona top coloração fechada é água sim cor de chá beleza? água cor de chá com a folha da castanhola certo, moçada? então assim, pessoal se você já ouviu falar de alguém que botou um betas num canto escuro pra melhorar a coloração isso é verdade betas fazem sim mimetismo tem muitos animais na natureza que fazem o mimetismo pra poder se esconder de predadores e o do beta tem essa intenção, né? se o peixe é... tá aí um ambiente claro águazinha cristalina não sei o que lá ele vai ficar com a coloração um pouco mais clara um pouco mais aberta um pouco mais fraca agora se o beta tá naquela água turva aquela água escura cor de chá isso daí, meu amigo ele vai ficar com aquela coloração zona vermelha vem bem... isso se o beta for vermelho lógico, eu falo assim porque... vocês tão me entendendo, né? então, quanto mais escuro o ambiente mais escuras e fechadas vão ficar as cores do seu beta e quanto mais claro o ambiente mais claras e abertas e apáticas vai ficar a cor do seu beta tá bom? então, um dos segredinhos aí também da galera que leva o peixe pra exposição é justamente esse pôr o peixe aí nessa água bem escurinha até a hora da exposição pra poder ele ir com aquela cor bem top tá certo? porque na exposição não é permitido o extrato da folha na beteira logicamente, né? porque o juiz vai precisar ver a cor vai precisar ver essas características do peixe ah, mas quando eu soltar ele na beteira ele não vai começar a mimetizar fazer o mimetismo ali com a cor do ambiente? vai mas às vezes isso não é instantâneo certo? então ele pode dar uma caprichada na coloração dele aqui e quando for pra exposição ele ainda vai manter aquela cor por um bom tempo certo? principalmente se ele não ficar estressado na viagem que é justamente uma das coisas que acontece muito quando a gente viaja com o peixe pra uma exposição longe né? o peixe tem o estresse da viagem tudo mais ele perde um pouco da coloração mas é isso pessoal então fica a dica aí beta faz-se mimetismo não é que nem um polvo né? que faz aquele mimetismo pra se camuflar no ambiente mas é sim uma forma de mimetizar de se camuflar no ambiente certo? ambiente escuro cores escuras ambiente claro cores mais claras show? gostou do vídeo? deixa teu like aí deixa teu comentário também e é isso aí agora fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu pessoal